Olá, tudo bem? É uma honra ter você com a gente. E já está no ar o programa mais influente do agronegócio maranhense, da agricultura familiar e do turismo rural. Um programa feito pra você, produtor e amantes deste que é o programa pioneiro no segmento rural da televisão maranhense. Um programa feito para todas as idades que nos assistem todos os domingos. E vamos conferir juntinhos o que preparamos pra você no Maranhão Rural desse domingo. Rodeio de crioulo interestadual em balsas. Arteza dado na Associação de Mães de Rio Grande. Utilização de bioissumos em período de seca. Entrevista com o técnico em agronegócio, o Biratão Silva. Dicas saudáveis diretamente da Empório Service Fit. E mais notícias do mundo do agronegócio com o Ender Rocha. Tudo isso e muito mais você acompanha no Maranhão Rural, que já está no ar. Começando o programa, lembrando que o Maranhão Rural, além de ser veiculado para o Maranhão todo, é veiculado mundialmente pelas parabólicas do canal 3665. Para vocês terem uma ideia da amplitude do nosso programa, estamos sendo transmitidos para a África e Oriente Médio. São basicamente 56 milhões de receptores no norte da África e no Oriente Médio. Ou seja, Mário... Olha, você não tem ideia do alcance. Egito, Tunísia, Argélia, Líbia, Sudão, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Oman, Kuwait, Jordânia e Líbano. Queremos agradecer sua audiência pelo Brasil afora. E agora, pelo mundo afora, lembrando que todos os domingos em Contro Marcado, pontualmente às 6h30 da manhã, com reapresentações segundas, quartas e sextas, às 6h30, e terças, quintas e sábados, às 16h. Não deixem de nos acompanhar. Muito obrigada pela sua audiência e participação. E na grande ilha de São Luís, mais precisamente na região Rio Grande, três artesãs têm chamado bastante atenção por suas criações através da fibra do Buriti. Criações como bolsas, rede, suplá, cada peça mais linda do que a outra. E eu fiquei encantada pela qualidade do produto que elas faziam. E a agilidade dessas artesãs é algo admirável. Que interessante, viu, Nair? E o mais interessante é o Buritizeiro. É uma palmeira considerada amazônica, mas que pode ser muito facilmente encontrada no norte do Maranhão. Seu tronco fino e alongado podem fazer com que a espécie alcance os seus 35 metros de altura. A palmeira, que dá origem ao fruto do Buriti, se adapta bem em terrenos alagados ou nas beiras dos rios e garapés. O Buriti parece um coquinho, possuindo uma casca muito dura com coloração vinho avermelhada. Esse fruto é muito utilizado em trabalhos artesanais e também na culinária. Apesar disso tudo, é bem mais empregado em trabalhos manuais. E hoje eu fui ao Rio Grande, que fica localizado aqui mesmo na Grande Ilha de São Luís, para conhecer a Associação de Mães do Rio Grande. E logo na entrada eu fui recepcionada por Dona Maria. Isso aqui são o nosso artesanato, as peças que nós confeccionamos aqui. A fibra da palha do Buriti é uma grande matéria-prima para o artesanato. Ela é retirada das folhas novas, ainda fechadas. E com essas fibras, através das mãos ágeis das artesãs, podem surgir diversos produtos, com uma diversidade também de cores. E elas sempre buscam preservar a natureza. Sempre a gente tem cuidado também em tirar o olho, não matar a palmeira. Só tem uma pessoa que tira. Ele já está tirando hoje o olho do Buriti para nós. Só é um sobrinho da gente. A gente ensina, não tira todo dia, todo mês, só num pé. Tem que deixar aquela palha abrir, no outro mês, que nasceu o outro olho, já pode tirar. Mas é assim, ele já sabe tirar para não matar a palmeira. A produção desse tipo de artesanato é uma tradição passada de geração para geração. Mas que, infelizmente, muitas das vezes é interrompida. Mas a Associação de Mães do Rio Grande luta para manter essa tradição, que também é uma fonte de renda. Tem as encomendas. A gente já manda para diversos estados, aqui mesmo no Brasil. E não falta encomenda. Graças a Deus, eu queria ter gente para trabalhar. O artesanato em fibra de Buriti, ele é muito procurado. Porque as outras fibras também é, só que não tem a durabilidade que o Buriti tem. E aqui o processo que a senhora estava fazendo era o acabamento, né? Você estava fazendo o forro. Eu faço o forro. Eu trabalho também com... Mas eu faço o forro para as meninas aí, né? Essa aqui também é a boca da bolsa. Ela é forradinha aqui por baixo, para colocar o zip aqui. Aqui a produção não para. Pois existe uma grande demanda de encomendas. Essa encomenda foi feita a quantas peças? A pessoa solicitou para vocês. Foi quantas peças de suplá? Trezentas. E aqui é o quê? A senhora podia me explicar? Esse aqui é para botar o panetone, agora por Natal, né? Que eles encomendaram, desde o ano passado que a gente faz. E já tem uma encomenda, já para agora, para o final do ano. Esse aqui. Aí, no caso aqui, coloca o panetone, pode presentear alguém. E tem a tampa. Tem a tampa. A gente faz a tampinha, eles colocam a tampa aqui e pronto. Aí eles vendem. Tem muita saída no final? Muita saída. A gente tem uma bolsa aqui que é super linda. Pode até servir como uma sacola, né? Para a gente fazer feira, colocar. Que hoje é... Como explicar aqui, é? Sacola praia. E faz tingida e faz natural também, né? Este trabalho aqui do macramê, isso aqui não acaba. É macramê... O macramê é o quê? O esplido. É o tecido aqui. Não é o ponto. Essa forma aqui é a forma do macramê. Esse tecido, essa arcoça aqui. Aí eu me levanto de madrugada para fazer essa trança aqui. A palha tá macia. Bota no sereno. Tá macia para poder trabalhar. Há quanto tempo a senhora trabalha com artesanato? Uns 40 anos que eu trabalho com artesanato. A senhora tem filhos que trabalham também com artesanato? Minha filha agora é que tá me ajudando a fazer esse suplato. A senhora poderia me explicar o que que é isso aqui, dona Maria? É a forma que a gente faz estes... É uma forma lá em casa, uma pequena. Você quer ficar mais alta, maior. A armela desse jeito. Aí depois de armada... A gente faz logo as braças, o tanto de braço aqui para fazer. Aí a arma, depois vai tece essa aqui. A armela tô adiando. Aí depois é que botar outra perna para tecer a bolsa. É um trabalho bastante. A gente faz duas. Uma pela manhã, outra pela tarde. A trança tá dando feita, agora não tá dando. Eu faço de uma pelo por dia, porque tem que fazer a trança e... E eu fiquei encantada por cada acessório produzido por essas artesãs. E a variedade é bastante. E o Maranhão Rural de hoje recebe o Biratã Silva. Administrador e técnico em agronegócio, consultor do SEBRAE. Biratã, seja bem-vindo ao Maranhão Rural. Bom dia. É um prazer participar desse programa. E esperamos daqui pra frente, né? Contuar algumas indagações que o pequeno, o médio e o grande têm no ato de produzir. Que não é só produzir. Ele tem que pensar em comercializar. Ele tem que diminuir custos e muitos outros fatores. Então a palavra-chave é gestão. Mário, a grande sacada que o empreendedor rural tem que ter é... Não se produz sem saber pra quem vai produzir, o que realmente vai produzir e a época que ele vai estar produzindo isso e colocar no mercado. Ele tem que aproveitar as sazonalidades dos produtos no mercado pra ele ter sempre rendimentos interessantes. As exceções. Então tudo isso tem que ser levado em conta durante o ano. A gente considera, dentro do agronegócio, antes da porteira, o que significa isso? Antes da porteira são os fornecedores de insumos, sementes, matéria-prima, uma consultoria. Esse programa é o antes da porteira mostrando pra um empresário rural, pro empreendedor rural, o que deve ser feito, orientando. Dentro da porteira, como que ele vai produzir, o que ele vai produzir, a quantidade que ele vai produzir, quais são realmente os processos mais vantajosos pra ele produzir. E o pós-porteira, que é o fora da porteira, é comercialização. Quem vai comprar esse produto? E aí você vê a importância de uma consultoria. Porque as pessoas, elas têm na veia a fome do empreendedorismo. Agora falta um consultor pra dar exatamente o caminho das pedras. Em todo o segmento de negócio, não adianta você falar assim, tive uma ideia, é um sonho meu produzir isso e eu vou fazer. Eu mesmo, Mário, já tive vários problemas com gestão e produção e condução de empresas. Tive que fechar umas cinco empresas. Por que eu virei um consultor do Sebrae, um instrutor do Sebrae, um consultor empresarial? O que eu senti na pele. Não é fácil você ter uma ideia, colocar ela em prática e depois você vê tudo desmoronar por falta de um planejamento mínimo. Você tem que buscar os parceiros. Quando a gente fala em parceria, parceria, você tem que ir mais adiante. É alianças. Aliança é mais forte. Você busca as pessoas pra te orientar. E quem são os grandes orientadores pra um pequeno empresário? O Sebrae, o Senar, o Senai, o SESI. Então a gente tem que buscar os instrutores de uma forma geral, a academia, as faculdades, as universidades. Então a gente tem que buscar realmente quem entende pra nos auxiliar e a gente não quebrar. Esse tipo de mentoria faz toda a diferença para o empreendedor se tornar mais assertivo. O Maranhão Rural já está há 30 anos ininterruptamente no ar. E esse tipo de consultoria do Sebrae e dos outros parceiros tem sido preponderante, especialmente agora, viu, Pira? Com relação ao enfrentamento ainda nessa pandemia. Esse foi um grande momento. São praticamente dois anos. Nós vivenciamos e estamos vivendo algo que nunca imaginávamos que iria acontecer. Nós reaprendemos com todos esses acontecimentos a viver como pessoas, como empresários. E outra, quando você coloca em mente que vai abrir um negócio, empreendimento rural ou industrial ou agroindustrial ou um comércio ou um serviço, você não envolve só você e a sua família, você envolve a família de colaboradores. Se vai tudo bem, então todos estão bem. Agora, se você chegar a fechar o seu empreendimento, imagine o que vem atrás. Se o seu colaborador perde o emprego, a família fica em situação complicada. Então, gestão é um fator preponderante para qualquer negócio. Verdade. Uma gestão criativa, inteligente e, ao mesmo tempo, sensível, especialmente ainda no enfrentamento dessa pandemia. Mas muitas pessoas conseguiram se destacar, crescer, avançar, mesmo no contexto de pandemia. Existem empreendedores com vários perfis. Tem uns que têm os perfis mais desenvolvidos para uma tecnologia participar do e-commerce, do que é vender digitalmente, utilizar as redes sociais e fazer venda. Então, tem outros que não têm essa mesma expertise, esse mesmo conhecimento, essa mesma habilidade para trabalhar essa nova ferramenta, que é extremamente importante. Não é única, mas ela é extremamente importante porque tudo hoje virou delivery. Delivery é entrega. Você solicita, alguém faz a compra com você e você encaminha em outro. Envolve várias cadeias. Envolve você, envolve o entregador, envolve o software, o aplicativo que trabalha com o delivery. Então, você tem que aproveitar todos esses mecanismos que surgiram em mais ênfase com a pandemia e tirar proveito. Não é fácil tirar proveito de tudo isso. Por isso que entidades como o Sebrae, a gente sempre fala do Sebrae, porque eles têm todo esse conhecimento, sabem realmente dar orientação para o empreendedor buscar realmente tirar proveito dessas ferramentas. Foi necessária uma ressignificação em todos os sentidos e, como bem colocou assertivamente o nosso consultor Vira, carinhosamente chamado por todos assim, as pessoas precisavam realmente repaginar, se reorganizar para sobreviver nesse momento. Você que está nos assistindo pode buscar o Sebrae da sua cidade mais próxima e você pode também ter essa consultoria com o nosso amigo Vira. Vira, você também tem uma empresa de consultoria. As pessoas que quiserem, os empresários, os empreendedores, a pessoa que quer se tornar um empreendedor, pode também buscar esse apoio com você. Bom, eu fico muito agradecido em poder colocar à disposição essa parceria que eu falo, que se transforma em uma aliança. A nossa empresa é a Grajaú Central de Negócio. É uma empresa de consultoria que auxilia, que faz implantação de sistemas de gestão econômica, financeira, gestão contábil, o que for necessário. E o nosso contato é ddd 98 99236 1423. Ddd 98 99236 1423. Esperamos, né, daqui pra frente estar colaborando e sempre estar falando com os empreendedores, principalmente do agronegócio, a respeito de inovações, de gestão, de todo o processo produtivo. A gente agradece demais hoje a presença desse consultor extraordinário, que é o nosso querido Vira, do Sebrae. E agora vamos até a Emporio Service Fit, porque tem novidades pra você. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de duas coisas importantes pra sua saúde. Uma que geralmente se faz algumas críticas que não funcionam e eu como farmacêutica, fitoterapeuta, que também sigo tudo aquilo que é natural. Vou apresentar pra vocês um produto maravilhoso que é o Kefi, que é excelente pra refluxo, excelente pra aquela sensação de estômago estar estufado. E claro, tem carboidrato, tem ácido fólico, não tem conservante e a gente encontra aqui na Emporio Service Fit. E temos agora também mais uma opção de tratamento pra que você possa se sentir melhor também de problemas gastrointestinais, que é o suco da batata doce. Que também é mais uma opção pro refluxo, pra aquela sensação de estômago alto, de empachamento. Você vai pegar a batata doce, lava bem lavadinha, vai cortar em pequenos pedaços com a casca e vai triturar no liquidificador com 200ml de água. Triturou, coou, você vai tomar em jejum e ao deitar. Pode também fazer o uso após o almoço. Excelente suco de batata doce pra refluxo e pra aquela sensação de um funcionamento ruim do teu intestino. E agora uma opção pra aquelas pessoas que não conseguem dormir, que continuam ansiosas. E também pra aqueles que têm filhos conhecidos, parentes que têm autismo, seja espectro autista ou asperger. Porque não conseguem dormir, ficam muito inquietos. Então a gente tem aqui a opção da semente de coentro, que é maravilhoso pra dormir, relaxar. São 8 a 10 horas ininterrupta de sono. E no caso daqueles que já fazem uso de medicações e que, claro, precisam usar essa medicação, você não vai deixar de utilizar. Mas você vai utilizar paralelo, associado com 2 horas de intervalo, a semente de coentro. Você vai pegar uma colher de sopa da semente de coentro, rasa, não coloca cheia, rasinha, pra 2 xícaras de chá de água. Vai fazer por decocção, ou seja, ferver a semente de coentro com a água. 5 no mar, 5 minutos. E aí o que vai acontecer? Coa, tomou sem adoçar, tomou uma hora de dormir, 10 horas de sono, tranquilidade, vai diminuir o estresse, relaxante muscular. E você vai se sentir muito mais feliz. Hoje foi uma dica de saúde muito legal pra ansiedade e problemas estomacais, principalmente o refluxo. Um grande abraço. E veja no próximo bloco... Odeio crioulo interestadual em Palsas Maranhão. Não saia daí, o Maranhão Rural volta já. Chegamos em um novo momento. Tempo de planejar o futuro e acreditar em dias melhores. E nós da Escola Acolher queremos fazer parte de tudo isso com você, com um modelo de educação que supera todas as fronteiras. Faça-nos uma visita, do berçário ao fundamental maior, matrículas abertas, Escola Acolher, Turu, Coafuma e agora mais uma unidade, Cruzeiro do Anil. O bom gosto na escolha da carne e a excelência no corte e no preparo. Esse é o diferencial da Churrasco Gris e LZ. Pecanha, maminha, fraldinha, costela, acompanhamentos e saladas. Tudo para agradar o seu paladar. Delícias de encher os olhos. Befê, self-service ou delivery. Você escolhe. Churrasco Gris e LZ. Para você que gosta de um churrasco de verdade. Para conserto, reforma ou até construção, o centro elétrico tem a melhor solução. Eletro, hidráulico, iluminação, tecnologia, climatização, ferramentas tem, não te deixa na mão. O centro elétrico tem, tem, tem a melhor solução. O centro elétrico tem, o centro elétrico tem, tem, tem a melhor solução. O centro elétrico tem. Depois de uma linda semana em comemorações da Semana Farroupilha, a Colônia Gaúcha em Balsas, através da Campeira Sombra de Faveiro, do CTG de Balsas, realizou a segunda edição do Rodeio Crioulo Interestadual. E o evento contou com a participação de nove estados brasileiros e treze municípios. Vamos acompanhar essa matéria bem legal do nosso parceiro Balsas Rural. Depois do sucesso na realização da Semana Farroupilha em Balsas, foi a vez da Colônia Gaúcha Baranhense se emocionar nas tradições do Rodeio Crioulo, organizado pela Campeira Sombra de Faveira, do Centro de Tradições Gaúchas, Getúlio Dornelis Vargas. A segunda edição do Rodeio Crioulo Interestadual, que aconteceu na cidade, entre os dias 23 e 26 de setembro, fez parte do Circuito Nacional da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, do Planalto Central. O evento, que marcou história em Balsas, no sul do Maranhão, contou com a participação dos estados do Maranhão, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Pará, Rio Grande do Sul, Tocantins e Paraná. Além dos nove estados da federação, caravanas de treze cidades e cento e cinquenta laçadores, montaram o acampamento nas dependências do CTG, uma estrutura de integração popular jamais vista no Cerrado Baranhense. Famílias inteiras com acampamentos, que se tornou a extensão da própria casa. E baias que garantia um cuidado diferenciado para os animais, que recebia alimentação, sombra e água fresca. Tudo inspecionado pelos técnicos da AGED, Unidade Regional de Balsas, órgão responsável pela sanidade e fiscalização dos animais. E a gente vem para justamente contribuir nessa questão de garantir a questão sanitária do evento. Todos os animais só podem adentrar portando a guia de trânsito animal e os exames negativos de morro, anemia e a vacinação de influência. Caso apresente algum animal, apareça doente, nós vamos saber qual animal, fazer o rastreio dele, saber de onde ele veio, para poder tomar as medidas cabíveis. O rodeio crioulo tem suas particularidades. Ao invés da montaria tradicional, consiste basicamente na prova de laço, onde o laçador tem que respeitar as regras dentro da cancha, ou pista de 130 metros. Na quinta-feira, primeiro dia do evento, os competidores fizeram uma espécie de aquecimento e reconhecimento da pista. Graças a Deus, veio muitos participantes e a gente agradece a todas as pessoas que vieram de todos os estados. A sexta-feira foi marcada pela disputa das premiações oferecidas pelas empresas Produtécnica e Grupo Bem TV, o que levou a maioria dos participantes a elogiar e a organização do evento. O povo está de parabéns, gadaria sensacional, pista bem boa também, e ajudando bastante o laçador, trazendo bastante gente de fora, pois a premiação também é bem alta. Gado bom, o pessoal aqui muito respeitativo, show de bola. Sentimento de dever cumprido pela festa magnífica, bem organizada, do jeito que está correndo, tudo 100%. Cada disputa, uma emoção tomava conta na sexta-feira. Afinal, o sábado seria marcado pela abertura oficial e a disputa das provas mais esperadas, principalmente o crioulaço, que garante os melhores a participarem da grande final do Rio Grande do Sul na próxima temporada. Para essa disputa, as regras são orquestradas pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Os cavalos têm que ser registrados na ABCC, como explica o inspetor técnico da associação. Aqui em Balsas, até uma boa surpresa, 26 duplas, 52 animais registrados e cavalos que estão aí na região, porque a raça crioula é um cavalo forjado para lida de campo, é um cavalo do vaqueiro, um cavalo do peão de fazenda, um cavalo do patrão. Então é um cavalo para trabalhar com gado e o crioulaço demonstra exatamente isso. A disputa do circuito nacional é diferenciada. Além da premiação local, os competidores acumulam pontos para as finais do circuito nacional. Em anos normais, cruzam de 7 a 8 mil cavalos correndo essas provas de laço para correr uma final no Rio Grande do Sul, no terceiro final de semana de janeiro, lá em Esteio, é a final nacional do laço cumprido. Antes da disputa para valer, uma parada para abertura oficial. Na arena de apresentação, laçadores e seus cavalos enfileirados para o hasteamento da bandeira. Ao som do hino de Nossa Senhora Aparecida, padroeira das festas de peão, a prenda desfilou com a imagem da santa, em sinal de respeito e devoção. Nossa Senhora A concentração da pequena criança chamou a atenção. A entrada de um laçador puxando o animal sem seu montador, que perdeu a vida para o Covid, emocionou aos competidores. Em memória, José de Mostres, competidor paranaense, que já não está mais entre nós. José de Mostres, onde quiser que esteja, sempre será lembrado. A mensagem deixada pelo locutor emocionou a todos ao contar a parábola do filho. E agradeceu a Deus, Nosso Senhor, pelo retorno das atividades suspensas pela pandemia. Nós vamos agradecendo a Deus, o arquiteto do universo, pela vida e pela nossa saúde. Antes da competição oficial, a bênção de Nossa Senhora Aparecida e a fala das autoridades. Disputa quem está montado em um cavalo crioulo, que seja puro, que seja com documento crioulo mesmo. É os melhores cavalos montados pelos melhores laçadores. A raça do cavalo crioulo vem se expandindo no Brasil todo. Eu sou de Luiz Eduardo Magalhães, muita gente de fora vindo para cá. E assim, com certeza, adorando a festa e vão participar nos próximos anos e cada vez vai ser uma festa maior. Dão a gente exemplo do que seja um povo forte, um povo bravo, trabalhador, um povo que mantém as tradições, mantém a origem e sabe ser irmão, irmão do povo balsense e hoje formam conosco a população de balsas. Depois das formalidades da abertura oficial, a pista ficou pequena para os competidores. À medida que o tempo ia passando, as competições ficavam acirradas e a disputa acalorada. Um sábado de competição com grau de alto nível. A cada bateria em disputa, os laçadores mostravam a que vieram. Nessa fase da competição, os laçadores perdem pontos se não estiverem totalmente caracterizados, como manda a regra da competição. Se no Maranhão as festas de vaquejada prevalece uma disputa masculina, no rodeio crioulo as prendas fazem parte da festa e entra na competição sem medo de ser mulher. Tá todo mundo feliz, contente, que tá tendo rodeio de novo, mas tá tudo ótimo por aqui. No rosto delicado de mulher, pede a maquiagem. A primeira prenda de Luiz Eduardo Bagalhães, no estado da Bahia, deixa claro que na prova do laço, a maquiagem é o suor e o sorriso é quem marca a alegria de estar na festa. A mulher geralmente gosta de andar maquiada. Na hora do laço não tem isso, né? Não, não tem não. Sua, poeira, suja, a maquiagem é a poeira, né? Agora vocês é um casal que percorre todo o Brasil participando de festa do laço, né? Sim, participamos nós dois, a nossa filha, seis aninhos e temos indo ali também, faz uns. Leva loja daí, atende, vende. Vocês trazem tudo? Trazem tudo, tudo que atrai, bombacha, chapéu, bota, de tudo. Agora pro gaúcho tradicional é uma paixão o rodeio crioulo. Ah é, é, é muito top, cara. Quem tem cavalo não larga. É inexplicável, né? A sensação que a pessoa tem montado num cavalo e laçando. Na verdade é pelo esporte, não é nem tanto pela premiação. É, pelo esporte, pelo prazer, né? De ganhar, né? Tem o prazer da vitória. Como é que fica a pequena nessas andanças pelo Brasil? É complicado, é um pouco cansativo, mas é compensador. É bom demais. Depois da abertura oficial do rodeio, sábado e domingo foi dia de competições em várias baterias e modalidades válidas pelo Circuito Nacional da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criodos. E além da premiação, garantia vaga na final, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, na próxima temporada. Olha que legal, né, gente? Então vamos acompanhar essa matéria. Na pista, a cada classificação, a emoção toma conta. Foi assim com a dupla piauiense. A gente gosta de conservar essa nossa tradição, isso é importante pra gente. E nós ficamos muito felizes. Nós andamos 500, 600 quilômetros pra fazer isso aqui, não pela premiação, mas sim pelo tradicionalista e pelo que nós gostamos de fazer mesmo. É uma brincadeira que envolve muita amizade e tradicionalismo, né? Então a gente tá aí cultivando. E a emoção da disputa é grande, né? Na flor da pedra. A regra da competição é outro detalhe importante. A pista é considerada por todos uma das melhores do Circuito. Dois juízes de prova dão a segurança da competição. Tem todos os padrões de dimensões, né, pra estruturação da pista, que segue o regulamento oficial do movimento, tanto em largura quanto em comprimento, pós-raia, ante-raia, altura de cercas. Tudo prezando sempre pelo bem-estar animal e também pela segurança dos competidores e do público que assiste. Na competição, laçadores na individual, em duplas ou em equipes. Não dispensava as tentativas para continuarem na disputa. E os olhos se voltam para os detalhes da competição. Enquanto as crianças brincam no parquinho, os pais se divertem na torcida. A segunda edição do Rodeio Crioulo Interestadual, realizado em Balsas, passou a ser uma das competições mais disputadas do Circuito. Na prova oficial, 52 cavalos registrados e 26 duplas no páreo. Em cada bateria, a emoção tomava conta. Afinal, a prova é uma paixão rio-grandense. O que seria da festa de rodeio se não fosse a animação do locutor? Papapá, como é chamado, tem 30 anos de experiência. E é o locutor responsável por dar a emoção à competição. Da parte nossa da locução ou narração, eu sempre tenho dito que seria a mesma coisa que olhar uma televisão, um programa na televisão em preto e branco ou até no mudo. Não teria uma graça. A gente contribui um pouco com aquilo, com a participação, claro, dos verdadeiros artistas, que são os homens e as mulheres que montam a cavalo e que vêm participar dos eventos de grande estrutura e de grande alegria. E organização que nem está sendo feita aqui em Balsas e a gente vem acompanhando. Telespectador com a gente que está acompanhando aqui a tradição do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e todo o Brasil que laça. Com esses quase 30 anos aí, num olhar, a gente também se emociona, se empolga. Eles também nos passam, porque aí trabalha com a família inteira, né? Com a criança, com a prenda, com o veterano. É uma profissão muito bonita. Alô, povo do Maranhão! Aí vem o grande Jota, a audiência desse programa aí agora. Está aí este baluarte aí do lombo do cavalo. Aí vem trazendo em Balsas, agora pediu a porta. Levantado o laço, capricha Jota. Tu não erra armada, é da direita para a esquerda. Arquibancada começou a levantar. Lá vai o Jota agora. Linda, 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 linda. Sensacional! É ponto positivo. Esse Jota é demais! Durante os quatro dias de competição, valeram disputas com premiação nas categorias pai e filho, irmãos, avô e neto, duplas, por equipes e individual. São os outros dados aqui do Brasil. Vai ver o atu, vai ver o atu, vai ver o atuzinho, vai ver o atuzinho, vai ver o atuzinho, vai ver o atu. Vai ver o atuzinho, vai ver o atuzinho. Nas mais importantes, estava a disputa do criolaço, onde três competidores se classificaram para as finais do Rio Grande do Sul. Entre eles, a lenda do rodeio crioulo, Juliano Souza. Quatro vezes campeão nacional e cinco vezes campeão internacional de vacarias. Fez jus à fama de papatudo. Que bom, a gente fica muito feliz de servir a inspiração para essa nova geração que vem. E a gente que anda por todo o país, laçando profissional, fica o legado aí, uma grande festa, um pessoal muito hospitaleiro aí. Na Força C, a equipe de Balsas se sagrou campeã com o primeiro e segundo lugar. A equipe na Força B ganhou uma equipe de Buritis, de Minas Gerais, e a Força A ganhou uma equipe de Barreiras, na Bahia. Outra disputa acirrada foi a do Braço de Ouro, competição individual que foi levada pela laçadora Júlia Paraná. Não almejamos grandes prêmios, almejamos grandes amigos, grandes momentos, lembranças boas. Então, mais é pelo evento, mais é pela parceria, pela amizade, pelo ambiente familiar, do que pela premiação. Claro que a premiação, ela te anima a concorrer, mas não é o principal. Para fechar as festividades com chave de ouro, no domingo ainda teve a competição Birim no Cavalete, momento que contagiu os pais. E um bolão denominado Disputa Milionária. A festa Crioulo em Balsas ficou marcada pela organização e sensação de Quero Mais. E vamos com o Wendê Rocha trazendo mais novidades do mundo do agronegócio. Olá, Nayane. Olá, Mário. Olá, você de casa. Preço do leite, atenção você produtor do leite, sobe 6% no ano. Custos de produção aumentaram em 14%. A competição das indústrias pela compra de matéria-prima continua acirrada durante todo o mês que se passou. Contexto que resultou em um novo aumento nos preços do leite ao produtor. Segundo pesquisa do CPEA, que é o Centro de Estudo Avançado em Economia Aplicada, O valor do leite captado no mês de agosto e setembro e pago a produtor em setembro registrou alta de 1% em relação ao mês anterior, atingindo 2,3827 litros na média Brasil líquida. 2,5% acima do registrado em setembro de 2020. Em termos reais, os dados foram deflacionados pelo IPCA de agosto de 2021. Trata-se também de um novo recorde real na série histórica do CPEA, desde o início deste ano. O preço do leite do campo acumula alta de 6%. E tem um detalhe importante para mim comentar a respeito desse assunto. Apesar de ter esse aumento de 6%, mas houve uma queda também na questão dos preços anteriormente. Então, esse aumento de 6% não é tão bom assim ainda para os produtores. Então, tem que ter uma valorização um pouco melhor aí para que garanta a produção e a continuidade dessa atividade. Atenção, aplicativo gratuito dá informações mais precisas sobre o tempo para produtores. O Instituto Nacional de Metodologia, o INEPMET, apresentou o sistema Agromete, que fornecerá informações precisas e atualizadas aos produtores rurais sob previsão de tempo em sua localidade e diferenciadas por produção. Por meio de um portal e um aplicativo, será possível acessar um mapa navegável de previsão de chuva, temperatura e umidade para os próximos 7 dias. Isso é muito importante para quem trabalha principalmente na agricultura. O sistema foi apresentado pelo diretor do INEPMET, Miguel Ivan Novato, durante o lançamento das perspectivas para a agropecuária Safra 2021-2022, edição grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a nossa CONAB. Segundo o diretor, o objetivo do Agromete é apoiar o setor agrícola na tomada de decisões. Alerta, o risco do fechamento de barreiras zófitas sanitárias no Maranhão. Nós já tivemos aí na semana passada o depoimento aí do nosso saudoso professor da UEMA, que já mostrou aí o risco que nós estamos cometendo aí, já que nós temos aí o domínio e estamos crescendo na questão da defesa agropecuária no estado do Maranhão. E tudo isso pode ser jogado ao léu e você, produtor, vai perder muito dinheiro com isso, principalmente agora. Nós precisamos aí das nossas fortalezas, das nossas barreiras, fechando todo o ciclo aí para proteger a nossa população e os nossos produtores aqui do Maranhão possam fazer a venda dos seus peixes e também da sua carne sem problema nenhum, com a garantia da fiscalização. Porque, para quem não sabe, quem faz a fiscalização agropecuária no estado do Maranhão, exemplo do Maranhão, é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, através dos seus agentes, dos seus técnicos e de todo o seu pessoal. E um dos instrumentos bastante importantes dentro desse processo se chama as barreiras fitossanitárias. Tem muita gente achando que unidade móvel substitui barreira. Unidade móvel, uma vez na vida está ali, uma vez no dia sai para ir atrás de uma mercadoria que por uma denúncia anônima ou alguém está lá para poder fazer a fiscalização. Já a barreira não, ela está fiscalizando tudo. E nesse momento agora, principalmente os produtores de peixe, precisam da agência funcionando, das barreiras funcionando, para garantir que o peixe realmente não tem nenhum tipo de contaminação e que pode vender tranquilamente para todos vocês. Principalmente para você que consome aí na sua casa o peixe, exija do governo para que tenha uma fiscalização mais apurada e proteja nossos produtores. E tem a questão da vaca louca. Estamos com problema em estados vizinhos aí e precisa ser resolvida essa situação e reforçar nossas barreiras. Não podemos esperar por barreiras dos vizinhos. Temos que fazer o nosso dever de casa. Então vamos cuidar e vamos proteger a todos nós, produtores, e a todos nós da sociedade que consumimos carne, que consumimos vegetais e tudo mais. Porque barreira não é só para a febre afetosa. Tem várias doenças aí que precisam ser controladas para a gente não ter problema. E se você tem alguma dúvida sobre outras notícias que surgiram no mundo do agronegócio, entre em contato com nossa produção e estaremos respondendo aqui no Maranhão Rural. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais Maranhão Rural e no meu canal pessoal, o Ender Rocha com 2N. Que inclusive lá com essa questão do aumento aí da energia, falta de energia, que está muito caro pagar energia, lá no nosso canal a gente ensina também como você ter um entendimento e como fazer também o sistema solar. Aproveitar o sistema solar, implantar o sistema solar na sua casa, com custo bem abaixo do que você imagina. Então vamos juntos lá aprender muita coisa aí boa para economizar no bolso. Basta você apontar na câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui, do meu lado da tela. E essas foram as principais informações dessa semana. Para você, produtor rural, e semana que vem estaremos de volta, trazendo mais informações do mundo do agronegócio. Até semana que vem. Se Deus permitir. É com vocês aí no estúdio. E para você que deseja comprar uma fazenda na região pré-amazônica com água em abundância, poço, lago, nascentes, casa com 180 hectares, documentado e georreferenciado em Nova Olinda. Uma propriedade super bem localizada em uma das mais bonitas regiões maranhenses. Um local fantástico para você que busca paz e tranquilidade. Entre em contato pelo telefone 989-8706-5342. E você, já pensou em morar na praia? Que tal comprar uma casa à beira da praia de Panaquatira? Com três quartos, copa, cozinha, três banheiros, varanda, poço artesiano, canil, com 17 metros de frente por 25 de fundo. Uma casa de varaneiro feita para você que busca paz e tranquilidade à beira da praia. Entre em contato pelo 989-8706-5342. E outra oportunidade única que você só assiste aqui no Maranhão Rural. Olha o que nós temos preparado para você. Um paraíso aqui mesmo em São Luís. Sabe aquela frase que uma imagem vale mais de mil palavras? Pois é, agora vamos mostrar não só uma imagem, mas várias imagens que juntas formam esse paraíso. Um local para você que pensa ao mesmo tempo em realizar atividades como plantio, de algumas culturas, fazer algum tipo de criação, como galinhas caipiras, cabras, patos, codornas, etc. Além de atividades de lazer. Um local com muito conforto no meio da natureza. Um local com uma estrutura, gente, confesso. Isso é um sonho para quem quer viver bem. E a vantagem é que aqui mesmo na Ilha de São Luís. Aproveite e ligue agora mesmo e marque sua visita. Fale agora e não perca essa oportunidade. 989-8706-5342 E veja no próximo bloco Utilização de biosumos no período da seca. Tudo sobre a caravana Micos do Rural para Jordânia, Israel e Paris. Fique ligadinho. O Maranhão Rural volta já. Música Chegamos em um novo momento. Tempo de planejar o futuro e acreditar em dias melhores. E nós da Escola Acolher queremos fazer parte de tudo isso com você. Com um modelo de educação que supera todas as fronteiras. Faça-nos uma visita. Do berçário ao fundamental maior. Matrículas abertas. Escola Acolher. Turu. Coafuma. E agora mais uma unidade. Cruzeiro do Anil. O bom gosto na escolha da carne. E a excelência no corte e no preparo. Esse é o diferencial da Churrasco Criu CLZ. Pecanha, maminha, fraldinha, costela. Acompanhamentos e saladas. Tudo para agradar o seu paladar. Delícias de encher os olhos. Befês self-service ou delivery. Você escolhe. Churrasco Criu CLZ. Para você que gosta de um churrasco de verdade. Música Para conserto, reforma ou até construção. O centro elétrico tem a melhor solução. Eletro, hidráulico, iluminação. Tecnologia, climatização. Ferramentas tem. Não te deixa na mão. O centro elétrico tem, tem, tem. E a melhor solução. O centro elétrico tem. O centro elétrico tem. Tem, tem. E a melhor solução. O centro elétrico tem. Música Nossos bioinsumos fazem com que o solo se torne cada vez mais biologicamente ativo. Fisicamente estruturado e quimicamente equilibrado. Sendo o solo a base da produção de alimentos oriundos da união entre a força da grande natureza e do agricultor. E se faz necessário que o produtor ame e respeite o solo. O seu maior patrimônio. E essa percepção norteia o produtor manejar corretamente, utilizar técnicas e insumos que fortaleçam o solo. Podemos comprovar na prática melhores colheitas, tanto em quantidade quanto em qualidade. E ainda com muitas vantagens associadas à sustentabilidade do sistema produtivo. Vamos, nessa entrevista, conhecer um pouco mais sobre esse assunto de grande relevância. As tecnologias biológicas vieram para ajudar os agricultores a proteger o solo e reduzir perdas em períodos com condições climáticas adversas. Porém, para extrair o melhor desempenho dessas tecnologias, os produtores podem adotar algumas medidas para melhorar o condicionamento do sistema agrícola. Embora essas medidas possam variar em função da textura, gênesis do solo, clima, volume e distribuição de chuvas, algumas situações podem ser melhoradas em um âmbito geral, a fim de promover as melhores situações para os bioinsumos. Algumas delas são Aumentar o material orgânico no solo Já é de conhecimento de todos os benefícios promovidos pela cobertura morta no solo. A pagada promove uma proteção física, diminuindo perdas de água por evapotranspiração, diminui a amplitude térmica no solo e, por consequência, aumenta a atividade microbiana. Embora todos esses benefícios sejam conhecidos, quando falamos de grandes culturas, soja, milho, algodão, principalmente as situadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, a chamada faixa tropical, formar e manter palhada no solo ainda é um grande desafio. As formas ainda mais utilizadas são cultivos consorciados, milho e uma braquiária, por exemplo, uma gramilha como segunda cultura econômica, o próprio milho é um exemplo disso, ou mesmo rotacionar talhões com plantas não econômicas para formar a palha durante a safra. Outra medida para melhorar o desempenho das tecnologias biológicas é trabalhar formas de adubação menos nocivas à microbiota do solo. Alternar adubos químicos de alta solubilidade com fontes de baixa solubilidade, como, por exemplo, os pós de rocha. Com o objetivo, claro, de construir um gradiente de fertilidade ao longo do tempo. Também podemos trabalhar os tratos fitossanitários com moléculas menos impactantes aos micro-organismos benéficos do solo e do filoplano. E, por último, utilizar tecnologias microbiológicas que condicionem o material orgânico presente no solo de uma forma que seu processo de degradação seja modulado de forma a fixar carbono no solo e diminuir as perdas para a atmosférica na forma de gás carbônico. Algumas tecnologias biológicas possuem ainda compostos bioativos que podem auxiliar no processo de biocondicionamento do ambiente agrícola. São compostos de origem microbiana e de enorme potencial para agricultura. Esses compostos são basicamente metabólicos secundários de micro-organismos. Podem ter ações antibióticas, antioxidantes, podem ser alguns hormônios, elicitores, entre outros. Nas folhas das plantas, esses compostos podem promover uma bioproteção contra a infecção por fitopatógenos e, próximo da risosfera, criam um ambiente que promove o crescimento radicular, estimula a microbiota benéfica e ainda pode ativar os mecanismos de resistência sistêmica induzida das plantas. Alguns desses bioativos ainda podem atuar como uma espécie de meio de cultura para os fungos agregadores de solo promovendo, assim, a melhor estruturação física. Existem hoje uma grande diversidade de ensinos biológicos para serem utilizados na agricultura. Nós podemos dividi-los basicamente em três grandes grupos. Os fitossanitários, que são produtos com ação fungicida, nemaxida, bactericida, insecticida ou acaricida. Alguns exemplos que podemos destacar são os produtos da base de Belveria Paciana, Metarhysion, algumas espécies de Pacelomices, formulações de Tricoderma e alguns bacilos diversos. Um outro grupo é o grupo dos promotores de crescimento. Aqui podemos enquadrar os inoculantes, a base de Braggisóbio e o Mesospirilo, e os solubilizadores de nutrientes, como, por exemplo, os solubilizadores de fosfato, além de uma ampla gama de outros simbiontes. Um terceiro e mais recente grupo é o grupo dos biocondicionadores. São tecnologias que têm como função principal criar um ambiente favorável para os organismos dos dois primeiros grupos. São estimulantes naturais da microbiota de solo. Podem atuar também como fitoprotetores e promotores de crescimento, mas têm como função primária direcionar a decomposição da matéria orgânica, promover a fixação do carbono no solo, conforme já falamos anteriormente, e estimular os micro-organismos agregadores de solo. Esse conjunto de funções promove um ambiente saudável para o crescimento e desenvolvimento das plantas, diminui as perdas de solo e melhora a disponibilidade de nutrientes, principalmente devido ao estímulo ao crescimento de raízes. Esse conjunto de agentes biológicos melhora o solo fisicamente, quimicamente e, claro, biologicamente. Aumenta a eficiência dos defensivos, através do manejo de resistência, e com o tempo, manejando essas tecnologias biológicas, reduções de adubação e de tratos fitossanitários se tornam possíveis. Um tipo de tecnologia que merece destaque é a tecnologia de fixação microbiológica em meio líquido, através de fermentações seriadas, utilizando matérias-primas de origem vegetal. Essa tecnologia tem se mostrado muito eficiente em campo, e sua principal vantagem é promover a diversidade microbiana e metabólica dentro de um mesmo produto. Possibilita, sim, utilizar essa tecnologia com sucesso nos mais variáveis ambientes agrícolas, do norte ao sul do país. Embora normalmente utilizadas para promover o condicionamento biológico dos solos, essa tecnologia também contribui de forma direta para o crescimento de plantas e raízes, melhora a sanidade do sistema e permite o melhor aproveitamento dos nutrientes no solo. E, gente, no dia 12 vai acontecer uma ação social bem legal, que é intitulada Boa Ação. E quem quiser contribuir com cesta básica ou também com brinquedos, que é o dia da criança, né, Mário? É o dia da criança. Então, a gente quer motivar você a fazer o bem, faz um bem extraordinário. Nossa, você não tem ideia, né? Doe brinquedos, doe roupas, calçados e cestas básicas e colhe sorrisos. E para quem quiser contribuir, a gente vai deixar o número na telinha, você vai falar com a Stephanie e ela vai descrever o que é necessário para participar ou para doar. Não esqueça de ajudar, viu, gente? E se você quiser divulgar o seu empreendimento rural aqui com a gente, basta você entrar em contato pelo número 989-8706-5342. Nós garantimos alavancar o seu empreendimento. É isso aí. Então, não espere mais tempo para alimentar aí suas vendas. Entre em contato com a nossa produção. Então, vai lá. Está esperando o que para aumentar as suas vendas? Então, anuncie com o rural. E olha, estamos pavimentando agora a contagem regressiva, de fato, para as nossas viagens internacionais. Jordânia, Israel e Paris. E que bacana que nós estamos agora chegando na Jordânia, né? As pessoas estão nos acompanhando na Jordânia, através da TV Bilaco Brasil. Então, janeiro de 2022, segunda quinzena. Quero motivar, adrenalizar você a estar conosco. Jordânia, Israel e Paris. Vai ser uma viagem surreal, extraordinária. Você vai ter, de fato, uma viagem que vai trazer para você muita coisa boa. Então, tem coisa boa chegando. Entre em contato agora pelo 991034399. E eu passo todas as informações da Rafa Astor para você. Entre no portal rafastor.com.br. Vamos juntos realizar esse sonho. E um beijo especial para a Dona Graça, a Dona Inalda e a Arinez. Socorro! E é que ela nos assiste aqui todo domingo aqui, Mário. São multiplicadoras. Ela já te conhece, viu, Mário? Dona Inalda, o senhor visitou lá, tem 95 anos. Um amor de pessoa. Verdade. Um beijo para você. Obrigado, viu? E olha, eu quero motivar você também a realizar um sonho. Por exemplo, tem uma camisa personalizada feita sob medida. Como essa aqui, viu, Nath? Que eu estou vestido. Inclusive, o Constâncio Bonfim caprichou aqui. Colocou o desenho aqui de um cavalo para lembrar o agro. Então, gente, você pode ter uma camisa dessa personalizada do jeito que você quiser. Você passa as configurações e as suas medidas para o Constâncio Bonfim da Bonfim Camiseiro. E olha, a partir de três camisas, o frete sai de graça para qualquer parte do Brasil. Então, está aí o contato da Bonfim Camiseiro do nosso Constâncio Bonfim. E todos que estão nos acompanhando no YouTube, né, Mário? Nosso canal cada dia está crescendo mais. Graças a Deus, ultrapassamos 220 mil. Uma meio milhão. Então, siga, curta e compartilhe, gente, o nosso programa. E vamos ficando por aqui. Um domingo abençoado a todos. Se cuidem e aguardamos você no próximo domingo. Que Deus abençoe a você. Um forte abraço, força sempre. Um beijão para minha esposa Binta. Que fez aniversário nesta última sexta-feira, no dia 8, né? Parabéns! Parabéns! E aí, você sabe, outubro é o mês da primavera. Vamos seguir primaverando hoje e sempre. Fiquem com Deus. Forte abraço e nunca se esqueça. Que o impossível é quase sempre. Que não se tentou. Até logo! Tchau, pessoal!